Ontem eu, reunido com o presidente, recebemos uma ligação, até que eu vou, na minha fala, eu vou estar com o material, com os reclames que eu recebi na tarde de ontem, presidente, só para enriquecer sua fala, a Sanessu ontem, a Sanessu, a Sanessu ontem, entrou em contato com a gente, pedindo socorro em relação à Energiza. Só para vocês terem uma ideia, a Sanessu está com fornecimento de energia com problema. Qual que é o problema? Em todas as bombas, está chegando para mim daqui a pouquinho, aqui os reclames que já foram feitos. Hoje, se vocês acompanharem a imprensa, se tiverem um prato daqui, podem confirmar isso para a gente. A Sanessu informou hoje falta de água em alguns lugares. Sabe por quê? Por conta da Energiza. Não tem energia para poder puxar a água do poço, a água baixa o nível da água, quando volta, volta jogando tudo, volta jogando o tal do ar, arrebentando as redes nossas, ao ponto que nós chegamos, presidente. Então, o senhor usou um exemplo aí de querer lavar o carro, a gente precisa pedir para a Sanessu. Não espante, não, isso acontecer. Porque esse lixo da Sanessu, que é um lixo, um lixo, falar para a gente da Energiza, esse lixo da Energiza, dizer para a gente que não está preocupado com a questão estética, é porque é bem a cara deles, uns relaxados, uns sem compromisso, umas pessoas que não têm compromisso com a cidade de Ponta Porã. Só que esta Câmara não vai deixar passar em branco. Essa Câmara não vai deixar passar em branco. Vamos atuar no Código de Postura do município. O poste é deles, eles cobram para poder colocar aquele fio ali, e eles são responsáveis. Se ele não se importa com a questão estética da cidade, nós se importamos. Energiza um lixo.